Quando a gente fala de pagode 90, a gente lembra de muitas músicas, né? Muitas músicas que passaram, os grandes sucessos que tiveram nessa década. Mas tem um lado B, que tem muita música boa. Muita, tipo essa aqui, ó. Caraca, assim, bolada. Tipo isso aqui, ó. Aquela garota tá sempre no meu pensamento Eu fecho os olhos e vejo seu rosto a todo momento Por onde ela anda? Será que também pensa em mim? E jogo de lado as nossas promessas de um amor sem fim E agora eu lembro das férias que juntos vivemos Só eu e você, não dá pra esquecer Tudo de bom que vivemos Saudade da lembrança Que o tempo não vai apagar Meu corpo, teu corpo Com tanta vontade de amar O tempo não passa e eu preciso te ver Lindo amor de verão Um ano é demais pra ficar sem você Dona do meu coração O tempo não passa e eu preciso te ver Lindo amor de verão Um ano é demais pra ficar sem você Dona do meu coração Coração Dona do meu coração O tempo não é demais pra ficar sem você V Shírate Amém.